Você mentiu pra mim quando falou que tava feliz se divertindo por aí Tô sabendo que ficou em casa ouvindo música pensando em mim E isso não vai mudar nada em relação ao que eu penso de você Só liguei pra dizer para de fingir que está feliz Acha que mentindo assim vai me pôr ciúmes Tô nem aí, tô nem aí Tô saindo pra curtir a noite, esfria a cabeça e esquece os problemas Nem vivi agora, tô bebendo pra esquecer Pra esquecer Você mentiu pra mim quando falou que tava feliz se divertindo por aí Tô sabendo que ficou em casa ouvindo música pensando em mim E isso não vai mudar nada em relação ao que eu penso de você Só liguei pra dizer para de fingir que está feliz Acha que mentindo assim vai me pôr ciúmes Tô nem aí, tô nem aí Tô saindo pra curtir a noite, esfria a cabeça e esquece os problemas Nem vivi agora, tô bebendo pra esquecer Tô saindo pra curtir a noite, esfria a cabeça e esquece os problemas Nem vivi agora, tô bebendo pra esquecer Pra esquecer Tô saindo pra curtir a noite, esfria a cabeça e esquece os problemas Nem vivi agora, tô bebendo pra esquecer Tô saindo pra curtir a noite, esfria a cabeça e esquece os problemas Nem vivi agora, tô bebendo pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Tô mal Sem os seus carinhos não posso dormir Sem você aqui pra me fazer feliz Tô mal Tô mal Ô Felipe, bora sair dessa deprê, hein rapaz? Hoje acordei com meus amigos me chamando pra sair Bora curtir Eu tava mal, me sentindo na deprê, me deu vontade de beber Fazer o quê? Ontem eu não tava levantando Hoje não posso parar em pé Meu Deus, eu quero ver o mundo acabando E cachaça e mulher Cheguei na balada à procura de um lugar Melhor lugar é do lado de um bar Pra frente, eu chego chegando e as meninas tão olhando Vem, faz fila que eu vou selecionando Eu cheguei na balada à procura de um lugar Melhor lugar é do lado de um bar Hoje acordei com meus amigos me chamando pra sair Hoje acordei com meus amigos me chamando pra sair Meu Deus, eu quero ver o mundo acabando Meu Deus, eu quero ver o mundo acabando em cachaça e mulher Cheguei na balada à procura de um lugar Melhor lugar é do lado de um bar Pra frente, eu chego chegando e as meninas tão olhando Vem, faz fila que eu vou selecionando Eu cheguei na balada à procura de um lugar Melhor lugar é do lado de um bar Pra frente, eu chego chegando e as meninas tão olhando Vem, faz fila que eu vou selecionando Cheguei na balada à procura de um lugar Ô Neto, o melhor lugar é do lado de um bar Eu te avisei, rapaz Vem, faz fila que eu vou selecionando Vem, faz fila que eu vou selecionando Tô mal Mulher igual você eu não encontro igual